Fiz a logo da clássica premiada e depois eu fiz os ícones. Desenho tudo no papel, desenho no lápis, a gente vai aprovando, mas a mágica mesmo acontece em cima do tanque, né? Eu posso desenhar alguma coisa no papel, mas essa coisa acaba mudando na hora que você vai adequando ao tanque, as curvas. A gente está fazendo essa para a clássica premiada da Triumph e depois você concorre a essa moto customizada. Eles me deram a liberdade para fazer meu trabalho, meu traço, né? Eu aqui faço mais a parte da arte, do pincel, do manual. Tem umas letras interessantes, eles têm uma identidade bem legal e eu acho que a arte é isso aí também, você tem essa liberdade que eles me deram bastante. E isso é legal que dá essa permanência na arte e ela está circulando por aí. É um projeto bem legal, fiquei bem feliz desse convite. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.